A Feira de Artesanato da Torre de TV é um dos principais pontos turísticos daqui de Brasília. Ela gera renda e emprego para diversas famílias do Distrito Federal. Ela está com espaço novo para abrigar o pequeno empreendedor. É o lugar perfeito para o turista passar uma tarde no final de semana. Conheça mais sobre a Feira de Artesanato da Torre de TV na primeira parte do nosso DARTEM com Alex Bensmol. O DARTEM de abril homenageia Brasília, mês que celebramos os 53 anos da capital federal. E em nosso primeiro episódio, vamos falar sobre a Feira de Artesanato da Torre de TV. Projetada por Lúcio Costa, a Torre de TV é um dos poucos edifícios importantes de Brasília que não são uma criação de Oscar Niemeyer. Como o próprio nome diz, é responsável pela transmissão televisiva. A Torre de TV, construída em Brasília e inaugurada em 1967, tem 224 metros de altura. É a segunda estrutura mais alta do Brasil. A Torre de TV teria como função inicial irradiar sinais eletromagnéticos que carregassem informações aos moradores da região. Colocada dentro do eixo monumental, está associada a uma praça, a uma feira de artesanato e tem um mirante para a observação da cidade. E desta forma, a torre passa a ser percebida por moradores e visitantes como ponto monumental e turístico. A Feira de Artesanato da Torre conta com uma enorme variedade de produtos artesanais feitos por pessoas de todas as regiões do Brasil, principalmente da região nordeste. O lugar fica cheio aos finais de semana, o que pode dificultar um pouco para quem procura estacionamento. Sua localização próxima ao parque da cidade influencia de forma positiva o local, que conta com mais atrativos nas proximidades para os visitantes de primeira viagem, que ainda não conhecem Brasília. Com quase 40 anos de existência, a Feira de Artesanato da Torre de TV atrai pessoas de todos os lugares do Brasil, inclusive os que moram aqui em Brasília. A nova estrutura ainda precisa de alguns ajustes, mas os empreendedores acreditam e apostam nesta nova fase. A nova estrutura da Feira de Artesanato da Torre de TV oferece aos visitantes 600 boxes, com acessórios para decorar casas, bordados e rendas, artes plásticas em telas coloridas, joias e bijuterias, artesanatos e móveis por encomenda. Além disso, oferece também 30 boxes no espaço gastronômico, no qual são degustadas refeições regionais. A inauguração ainda não foi entregue oficialmente. Para isso, espera-se algumas soluções, para que o espaço público seja ainda mais valorizado. Olha, o funcionamento da feira hoje em dia, infelizmente, ainda está precário. E hoje a gente está tentando revitalizar a feira. A gente já começou pela Praça da Alimentação, nós estamos em negociação para a revitalização dessa parte. A gente crê, e esse é o nosso objetivo, diante da Copa da Confederação, estarmos com ela toda pronta e para partirmos para a área de artesanato, que também vai ser toda reestruturada. João, como está o funcionamento da Praça da Alimentação na feira da Torre de TV? Hoje está ótimo, hoje a praça está funcionando como um todo. Todas funcionando normalmente, não temos problemas, tivemos problemas relativos à vigilância sanitária. Já foi resolvido, coisinha pouca, entendeu? Está funcionando, tem qualidade, tem muita coisa boa para se comer aqui na feira. Quem quer vir na feira, venha gente. A feira está funcionando, não foi fechado nenhum box, como outras pessoas divulgaram. Está tudo funcionando, está ótimo, a comida típica, está tudo de acordo com a norma da vigilância sanitária. Está limpinho, está todo ajeitado. Não deixe de vir na feira. Venha, porque aqui tem o acarajé, tem a tapioca, tem o espetinho maravilhoso, tem tudo. Tudo que você procurar a nível de Brasil, você vai encontrar aqui na feira de artesanato. Alzeny, qual a representatividade da administração de Brasília na feira? Nosso papel hoje na feira da Torre é como a fiscalização. Nós diariamente fiscalizamos os box, irregularidades, estamos aqui todos os dias de segunda a sexta das nove às dezoito. Nosso papel hoje é esse, fiscalização. Todos os dias há uma irregularidade sim, mas nós vamos atrás, nós batemos em cima e tentamos andar correto junto com os feirantes. As irregularidades tem muitas, mas estão sendo corrigidas. Ultimamente a gente tem feito fiscalizações em conjunto com vários órgãos do GDF para organizar mesmo isso aqui, porque estava bagunçado. Eu acho que vai ficar bem melhor do que lá. Não, já está melhor, eu acho. Na minha opinião já está melhor, porque lá é muito debaixo da torre, mas não tinha estrutura nenhuma. E aqui já tem estrutura. Aqui tem água encanada, apesar que lá também já tinha, mas aqui tem cobertura que lá não tinha, né? E lá quando choviu o pessoal ia embora tudo, porque não tinha onde ficar. E aqui já tem, já tem conforto aqui, né? Já tem uma sombra legal. Quanto tempo que a senhora está aqui em Brasília? Bem, eu tenho 15 anos de torre. E o que a senhora achou da mudança de sair daquele local de origem para vir para cá para essa nova estrutura? Por enquanto ainda está tudo a mesma coisa, né? A gente ainda não está tendo aquela diferença, assim. Não está bem e nem está mal. Está quase a mesma coisa quando a gente estava lá em cima. Só quando melhorar, com o tempo, é que a gente vai ver que mudou para melhor. A infraestrutura ficou boa, né? No caso, mais ampla, né? Mas tem um descaso do governo com nossos banheiros, né? Com a infraestrutura da feira. O banheiro está totalmente desleixado. Mas a infraestrutura em si ficou boa. É bonita que é, mas está muito desorganizado. Muito. Precisa de muita coisa ainda. Mas em sua opinião, ainda vale a pena empreender e investir aqui no local? Ah, com certeza, vale. Não eu, porque eu fiquei na frente e ganhei, né? Quer dizer, eu fui sorteada. Mas dá encaixar mais as pessoas que estão muito abandonadas. Tem artesão aí que está passando fome. Porque o local, assim, ficou muito grande. O turista vem ficar perdido, né? E ficou assim, um no norte, outro no sul. Quer dizer, as pessoas que não estão vendendo, né? Para poder dar uma injeção de ânimo. Porque o artesão, ele vive disso. Você costuma vir à Feira da Torre? Não aqui na Feira da Torre só. Eu vou em outras feiras, como a do Guará também, que tem algumas barracas também de comidas típicas lá. Mas aqui eu não venho muito. Apesar de eu trabalhar aqui no centro, né? Mas resolvi vir hoje para poder comer de novo uma comida de lá de Belém. Então é a gastronomia que te atrai aqui na feira? É, é. É só essa parte mesmo. Porque a gente sente falta. Não é uma comida comum. E geralmente só faz comida de Belém quem é paraense. Alexandre, o que é que um sulista faz aqui na Barraca do Norte? Olha, na verdade, a gente veio para conhecer, né? Viu olhar os tipos de artesanato que Brasília oferece, né? Viu o que a gente encontra de diferente aqui na Barraca de Artesanatos. Por curiosidade, a gente dá uma passadinha aqui também. Já encontrou alguma coisa interessante? Já encontrei alguma coisa interessante. Algumas lembranças, assim. Eu pretendo levar alguma coisa. Eu sempre gosto de viajar e levar alguma coisa que a gente encontra de diferente na cidade. É a primeira vez em Brasília? É a primeira vez em Brasília, né? Já deu para a gente ter uma noção dos planaltos que a gente viu, né? Viemos conhecer e passar o tempo para poder ir para o hotel. Temos que entrar no hotel às 14 horas, chegamos aqui às 10 horas, aí estamos dando uma volta aqui por perto. E o que você está achando sobre a feira? Mal chegamos a iniciar a entrevista. Estamos conhecendo. Ainda para nós é tudo novo. Não sabemos ainda direito do que se trata a feira. A feira de artesãos e manipuladores de alimentos da Torre de TV é 100% Brasília. A feira de artesãos e manipuladores de alimentos da Torre de TV é 100% Brasília. A feira de artesãos e manipuladores de alimentos da Torre de TV é 100% Brasília. Pois é, Brasília possui espaços encantadores como ela mesma. Então assista a continuação do nosso Doc Tem Brasília no nosso próximo programa. Te vejo lá.